Música Olá pessoal, estou aqui em frente ao Palácio de Davi em Jerusalém Nós estamos entrando daqui a pouco para a gravação do DVD do Diante do Trono E eu vou contar tudo para vocês porque vai ser muito lindo Música Bom gente, acabamos de chegar aqui na cidade de Davi em Jerusalém O lugar é maravilhoso E daqui a pouco vai estar começando a gravação do DVD do Diante do Trono E a gente teve o privilégio de estar aqui hoje participando desse momento Música 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 Estamos aqui na Cidadela de Davi e aqui está uma agulha. Jesus falou que é mais fácil passar o caminho do fundo da agulha que o rico. Confia nas suas riquezas e se salvar. É aqui onde estamos contemplando a agulha que Jesus se referia. Realmente é uma corte muito estreita do mundo. Impossível. Salvação para quem tem mais que o rico. Amor, Senhor. Amor, Senhor. Vou começar agora o show de luzes. Amor, Senhor. Amor, Senhor. Amor, Senhor. Amor, Senhor. Amor, Senhor. O que é isso? 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 O lugar é maravilhoso, muito bonito, a gravação foi sensacional e no final ainda tivemos um jogo de luz em todo o prédio e foi muito, muito lindo. O que é isso?